Salve família vascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o lugar que você encontra notícia, informação e novidade do Vasco em primeira mão, com exclusividade e direto ao ponto. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, já corre aqui embaixo do vídeo no botãozinho vermelho, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, porque aqui tem notícia o dia inteiro para vocês, e não esqueça também de dar uma moral para a gente, deixando aquele like no vídeo e compartilhando com todos os amigos vascaínos aí nos grupos WhatsApp, em todas as redes sociais que você puder ajudar aqui no nosso canal. Combinado? Tamo junto, bora para o vídeo, porque é isso que importa. Para finalizar, eu vou deixar com vocês mais um trechinho da entrevista do Nenê ao Seleção Esporte TV, e ele vai comentar duas situações inusitadas, o vídeo dele que viralizou nas redes sociais, onde ele bate uma espécie de falta numa janela minúsculazinha lá em Paris e acerta certinho na janela, ele vai contar o contexto daquele vídeo e também a recepção que ele teve no Paris Saint-Germain, de maneira lá muito honrosa a convite do clube parisiense. Vou deixar com vocês hoje a nossa principal referência do elenco, comentando esses dois temas. Tá vendo sua aventura em Paris, lá eu vou ter que entrar naquela resenha sua de Paris, né, meu? Aquela bola na janela, lá você treinou quantas vezes antes? Ou se foi uma montagem bem feita daquilo, que na verdade, não, pode ser não, irmão. Fala para nós, olha ele aí. A gente tá exibindo, viu, meu amigo? Pô, você conhecendo a minha chapada sabe que não é montagem, né, pô? Cara, isso aí foi o seguinte, isso aí foi o seguinte. Fala, Dene, explica pra gente isso daí. Cara, não, assim, isso foi uma coisa muito bacana, assim, foi uma coisa que eu acho que eu nem imaginava que iria acontecer isso. Esse é um bairro lá, né, pobre lá de Paris, um coab, né, como a gente fala aqui no Brasil, tipo, uma hora e pouco lá de Paris. E o pessoal realmente ficou, né, muito feliz, assim, de eu ter ido pra lá. E, poxa, aí acabei, falei, a bola tava um pouco dura, né, falei, deixa eu dar uma aquecida antes e tal. Dei uns cinco chutes, assim, pra aquecer, que a bola bateu na trave umas duas vezes, mas na hora que o cara foi filmar mesmo, de primeira, tipo assim, agora tá valendo. Aí ele foi onde eu, onde ele foi, tipo, numa escadinha, assim, do prédio, e aí que ele me chamou ali pra ele, e aí acertei de primeira. Então não é montagem, eu só estava aquecendo antes. E a hora que ele foi filmar ali, falou que tava valendo, eu acabei acertando de primeira, foi uma coisa incrível, assim, eu não imaginava que ia acertar, assim, tão rápido. Parecia montagem, porque como a bola tava dura, eu tinha que dar um chute mais forte, né, então pra ela subir mais que ela não tava subindo. Então, por isso que a parede, tipo assim, é tão perfeita que parece montagem. Mas aí, pô, a alegria da criançada, de todo mundo, o cara que tava filmando, até minha mesmo, parecia que tinha feito um gol, foi muito bacana. Esse local ficou conhecido, a gente pode rodar o vídeo de novo? Porque um jovem acertou essa janela, o vídeo viralizou na internet, então o local ficou conhecido. O Nenê tava em Paris a convite do PSG, foi homenageado pelo clube. Como é que foi essa experiência? Eu cortei a vez do Jader, porque já que o Grafite levantou essa bola, como é que foi essa experiência de ir a Paris, né, e te pergunto, falaram muito do Neymar com você por lá, já que estamos falando aqui de dois brasileiros de destaque no PSG? Cara, foi uma... Lá é sempre muito bom, assim, de estar voltando, porque é um clube que realmente foram anos, na minha carreira na Europa, acho que foram os melhores anos mesmo da minha carreira. O pessoal respeita muito, porque eu cheguei um ano antes do pessoal do Qatar, assim, então eles têm esse respeito muito grande, né, e como o clube não tava numa situação tão boa como está agora, né, ou depois que o pessoal chegou, a gente acabou conquistando bastante coisa, eu conquistei vários prêmios individuais. E lá eles realmente têm esse carinho, esse respeito e essa vontade de permanecer com a relação, né, com o cara que teve lá antes, que deixou a marca lá. Então, pô, pra mim sempre é um prazer estar voltando, estar sendo recebido com carinho por todos lá, de todo mundo. Bom, galera, é isso, eu vou encerrando minha participação por aqui, e amanhã, por volta aí de uma e meia da tarde, eu tô chegando com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó, dá essa moral, deixa o like, ajuda a gente bastante, e claro, se tu for novo por aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações, além, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? É isso, um, dois, três, futebolasso, tamo junto, família, e a qualquer momento, quem volta mais tamo junto, valeu! Tchau, tchau!